Boa tarde, pessoal. Edivaldo Cantelli Silva, mais uma vez aqui com vocês. Tivemos aqui segunda-feira, cinco horas, e agora com horário novo, né, aqui na Rádio Mundial, a rádio que acredita na vida. Bom, pra quem não me conhece, nunca me ouviu, nunca participou do programa. Daqui a pouquinho eu vou abrir os telefones aqui da rádio pra vocês ligarem e participarem aqui da mesa psicotrônica, metatrônica, quantiônica, taquiônica de olhos. Olha só que coisa linda. Bom, antes de mais nada, quero agradecer aqui o grande Pedro Pedrinho Lopes, nosso engenheiro de som, né, está na técnica aí, na filmagem. E se você tem problemas de saúde, saúde física mesmo, doenças físicas e também doenças doenças mentais, psicológicas, emocionais, tipo desânimo, depressão, não progride na vida, problema de relacionamento, problema financeiro, problema no trabalho, não consegue emprego, não consegue trabalho, não consegue namorado, namorada, a vida está parada, estacionada, não anda. Isso pode ser resultado de três tipos de energia, vermelha elétrica, verde telúrica e verde não telúrica, né. E também tem a energia preta, né, ou energia de magia negra. Essas energias são causadas por olho gordo, inveja, simpatias, orações mal intencionadas, pensamentos e sentimentos negativos, de raiva, de suas, né, seus pensamentos e seus sentimentos e também de inimigos, né. E também proveniente de magias negras. As pessoas vêm na consulta e ficam assustadas, né, com a quantidade de magia negra que a gente acha, consultando a mesa. Essa mesa é o instrumento mais poderoso atual de limpeza energética porque ela tem o olho do Elohim, o olho que tudo vê, olha só o olho do Elohim, né, o olho que tudo vê. Esse olho vê tudo que está mascarado, disfarçado, está escondido, está no invisível, tudo ele vê, né, e mostra pra gente, a gente limpa aqui na mesa, tá. Bom, se isso não for limpo, né, e isso fica cada vez pior, então você tem necessidade de passar por uma consulta, atendimento, tratamento com a mesa psicotrônica, é, metatrônica de oros, né, que é o instrumento mais poderoso que existe no momento capaz de resolver os seus problemas. Aí você anota então o meu telefone, o WhatsApp, pra depois do programa você entrar em contato, né, é, prefixo 1196200310, tá, 1196200310, 1196200310. Bom, se você deixar recado no WhatsApp ou ligar, vai insistindo porque tem gente que fala assim, ô, você não me responde e tal, mas a pessoa escreve uma vez só e fica aguardando. Só que, olha, deixa eu dar uma olhada aqui no meu WhatsApp pra você ter uma noção, né, a última vez que eu leio tinha, olha, tem 700, eu tava, tinha 600 mensagens, agora já tem 700 mensagens esperando ser respondido, ó, é muita coisa, né, então se você tem urgência, realmente tá precisando do tratamento, você tem que ficar mandando a mensagem pra sua mensagem subir e ficar a primeira lá, né. Eu também faço a leitura do tarô de Melquisedeque, é, segunda-feira passada nós fizemos aqui a previsão para o Brasil agora com o novo governo que está entrando, é, o que que Melquisedeque prevê para o Brasil, né, então foi uma coisa fantástica, né, e então você que quiser saber as previsões do Brasil, as previsões do tarô de Melquisedeque, oráculo sagrado, né, os arcanos sagrados da Atlântida, então você, é, manda um WhatsApp pra mim no 11 96200310, 11 96200310, 11 96200310, se você quiser também fazer a leitura do tarô de Melquisedeque, é esse mesmo número que eu falo novamente daqui a pouquinho, tá? Bom, o atendimento aqui em São Paulo é de segunda a sexta, é, horário comercial e em Dayatuba também, né, atendemos também em Dayatuba, temos espaço em Dayatuba. No, no, nesse fim de semana não estaremos com atividade devido ao feriado, mas no próximo fim de semana, no sábado, dia 10 de novembro, estaremos lá no evento Anjos da Luz, né, na Hora Mágica, lá no Ximane, né, na Avenida Lins de Vasconcelos 3352, na Vila Mariana, em frente ao metrô Vila Mariana. Então, no próximo dia 10, sábado, estaremos lá na feira, né, estarei fazendo atendimento lá, atendimento promocional na feira, na Avenida Lins de Vasconcelos 3352, em frente ao metrô Vila Mariana, no dia 10 de novembro, no sábado, né. Bom, e aí no dia 17 de novembro teremos a aula da mesa psicotrônica aqui em São Paulo, no Alto de Pinheiros, no Templo de Melquisedeque, e os primeiros cinco ouvintes que mandaram uma mensagem no WhatsApp, né, ou ligarem, depois do programa, pessoal, durante o programa não dá para atender. Os primeiros cinco ouvintes ganharão a aula gratuita, né, a aula do dia 17 de novembro, a aula da poderosa mesa psicotrônica, que vai ser aqui no Alto de Pinheiros, no Templo de Melquisedeque, tá, então a aula vai ser no dia 17, os primeiros cinco ouvintes que mandaram a mensagem, depois do programa eu vou presentear com a aula gratuitamente, tá. Bom, atenção o pessoal aí do ABC, em dezembro, dia 8 de dezembro, estaremos no Shopping do Carmo, lá na Praça do Carmo 71, é um sábado, né, o dia todo, uma feira mística lá de Santo André, dia 8 de dezembro, né, também farei atendimentos, darei palestras no dia 8 de dezembro, lá no ABC, tá. Bom, agora eu vou abrir os telefones da rádio aqui, o 31710221 e o 32624490 para ouvinte ligar e eu vou atender você, meu amigo, minha amiga, e você fala o seu nome, da onde você está falando e fala qual é o seu problema, tá. Já tem uma pessoa na linha, alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Quem fala? Adécia. Adécia, você fala da onde, Adécia? Eu falo aqui de São Paulo, Santo Amaro. Santo Amaro, um abraço aí para os ouvintes de Santo Amaro, hein? Fala para mim, Adécia, qual que é o seu problema? Então, na verdade, é questão financeira. Financeiro. Deixa eu ver aqui se você está presa em alguma dimensão. Olha, já deu, dimensão menos um, memória presa nas células, então vou pedir aqui para o comando do Astar Charan, né? E para o grande Micael e também para o comandante aqui da mesa psicotrônica, Melchizedek, tirar esse bloqueio seu do financeiro, Adécia. Anota meu telefone WhatsApp, que é o 1196200310. Conseguiu anotar? 3, 1, 10. Tá. Aí amanhã você entra em contato comigo dizendo como que você está se sentindo, tá bom? Tudo bem. Eu vou dar um amparo até você conseguir esse grande trabalho que você está querendo, tá? Tudo bem. Abraço, Adécia. Outro. Tem mais gente na linha? Alô, boa tarde. Oi, Messias. Quem fala? Eu quero falar com o Edvaldo. Isso, está falando com ele, como é seu nome? Oi, bom dia, Edvaldo. É o Messias. Oi, Messias. Tudo bem, Messias? Você fala da onde? É. Eu queria fazer uma pergunta aí para você passar na mesa. Sim, Messias. Eu estou parado, mas estou procurando emprego. Emprego? Eu queria ver se tem alguma coisa me bloqueando, sem como eu abro meus caminhos aí. Sim, ó. Você está preso na dimensão menos 29, ligado à inveja. Você é uma pessoa muito invejada, viu, Messias? Ah, sim. Você tem consciência disso? Oi. Você tem consciência que você é muito invejado? Ah, eu já percebi isso. Principalmente no meu antigo trabalho. É. Então, anota, Messias, o meu telefone WhatsApp, que é o 11 96200310. Conseguiu, Anu? Tá? Consegui. Tá. E aí, mãe, você entra em contato comigo, eu vou dar uma assistência para você. Olha, já limpou aqui a dimensão, já está liberto dessa dimensão menos 29, que é da inveja, tá? Então, tá. E você vai conseguir esse trabalho que você quer, Messias. Com certeza, nome de Melchizedec e do Comando Astar Charan, tá bom? Tá bom, então. Obrigado. Um abraço, Messias. Agradeço a sua participação, o seu carinho. Já tem mais gente na linha? Alô, boa tarde. Boa tarde, Tivaldo. Tudo bem? Oi, quem fala? É Tatiane de Limeira. Tatiane de Limeira. Tudo bem, Tatiane? Tudo bem, sim. Você já conhece a mesa psicotrônica? Conheço, eu já comprei a mesa. Ah, você já tem a mesa? Já tenho. Que legal. As placas também. As placas também. E você quer aproveitar aqui, colocar algum assunto para me ajudar você, Tatiane? Quero. Tivaldo, eu estou namorando uma pessoa e as cartas do tarô falaram que era esse que eu vou casar. Certo. Eu queria saber se é ele mesmo. Tá. Vai dar certo. Tá. Pensa nele, então, Tatiane. Eu vou consultar a deusa, né? Que a deusa, ela mostra se tem casamento ou não. Olha, tem casamento, viu, Tatiane? Tem casamento? Tem. Tá quando? Parabéns. A data, você quer saber? Quero. Olha, a data não está liberando, viu? Você tem meu WhatsApp, Tatiana? Tatiana? Eu acho que eu tenho, sim. Então, anota aí, é o 11-9-62-00-310, tá? 3-1-10. Aí, você entra em contato comigo pelo WhatsApp, eu vou ver com mais calma se libera a data aqui para a gente olhar, tá? Tá, Joia. Te volto. Tá bom? Muito obrigada. Um abraço, Tatiane. Um abraço. Você, meu amigo, minha amiga, que tem aí problemas, né? Não consegue trabalho, não consegue emprego, tá com problema no financeiro, não progride, relacionamento afetivo com problema, não consegue namorado, namorada, a vida tá estacionada, né? Tudo está andando ao seu redor e você está patinando. Então, é resultado de três tipos de energia, vermelha elétrica, verde telúrica ou não telúrica e a pior de todas que é a energia preta, né? De magia negra. Essas energias são causadas por olho gordo, inveja, simpatias, orações de mal intenso, pensamentos e sentimentos negativos, tanto seus como de seus inimigos, né? E até magia negra. Magia negra tem vários tipos de magia negra. Tem magia negra que você pega por absorção, né? O mago negro manda uma magia negra para alguém, a pessoa está com o corpo fechado, bate naquela pessoa, volta para o mago negro. Mago negro, ele não é bobo, não. Ele também deixa o corpo dele fechado, aí bate nele, aí aquela energia da magia negra fica voando aí pelas ruas, né? E você está passando lá por aquele lugar e não está muito bem emocionalmente, mentalmente, está preocupada, está preocupada e você acaba aterrando essa magia negra. Então, são magias negras por absorção. As pessoas aí na consulta, às vezes a gente vê centenas de magias negras que a pessoa tem e a pessoa se assusta. Exatamente por causa disso, né? Então, você há de convir comigo, meu amigo, minha amiga, que não é fácil você ficar 24 horas harmônico, né? Tem sempre aquele momentinho, né? Que você sai da harmonia, sai do seu eixo, sai do seu centro e você fica apto, né? Fica com o corpo aberto para pegar essas magias negras que estão voando por aí, tá? Isso, se não for tratado, fica cada vez pior. Então, anote o telefone, o WhatsApp, que é o 11 96200310, né? 11 96200310, para você fazer um contato e fazer uma consulta, atendimento, tratamento com a mesa psicotrônica, metatrônica de Oros, que ela tem o olho do Elohim, o olho que tudo vê, né? Enxerga tudo que está mascarado, disfarçado, tudo que está escondido, tudo que foi feito no oculto, ele vai mostrar para você e nós vamos tirar essas energias em cima de você, tá bom? Tem gente na linha, Jean? Alô, boa tarde? Oi, boa tarde, tudo bem? Quem fala, tudo bem? Tudo, dou-se parabéns pelo seu trabalho, sempre assiste o seu programa. Obrigado. Olha, deixa eu te falar, eu não vou dar meu nome todo, porque foi no ar, então meu nome é Maria e eu sou de 8 de 73 e a gente faz um pouco de problema e... A gente tenta resolver as coisas, a gente trabalha, o dinheiro entra, mas depois a gente consegue resolver as coisas, a gente quer resolver o negócio, mas fica tudo em um lado, sabe? Maria, você conhece já a placa indiana Olho da Providência? Não. É, essa placa indiana Olho da Providência é tipo um talismã, né? Ela é uma antena cósmica de energia que você usa ela junto com o seu cartão de crédito, usa na sua carteira, na sua bolsa e ela purifica o seu dinheiro. Uma das razões que o dinheiro chega no bolso da gente, chega na nossa conta corrente, chega na nossa conta do banco e não para, né? Porque ele vem carregado de energias adversas, tá? Então, infelizmente, quando a gente recebe o dinheiro, nem sempre a pessoa que paga a gente é espiritualizada. Então, ela paga com dó, ela paga com raiva, ela paga, assim, às vezes, até gorando o seu dinheiro. Então, ele escorrega pelos rons do dedo. Com mau contato, né? Né? Com mau contato. Então, e aí você tem que usar a placa indiana, que é a placa indiana Olho da Providência, né? Você anota meu telefone WhatsApp e aí... Não, para um pouco devagar, porque eu tenho um pouco de audição, é difícil pegar número. Ah, tá. Mas, então, depois você anota, então, tá? Se você pudesse falar para mim, aí era melhor. Tá, então, fala para mim, Maria. Então, você quer trabalhar a parte sua do dinheiro, né? É, porque a gente está com esse problema e meu filho também, ele tenta trabalhar, mas o dinheiro não fica na mão dele. Eu queria, assim, um serviço melhorzinho para ele, sabe? Olha, você está presa aqui, Maria, na dimensão menos 23, que é exatamente determinações kármicas. Eu vou pedir aqui para os senhores do karma, né? Dar uma colher de chá para você aqui, olha, foi liberado, viu? Ai, que bom. Então, vai sair dessa energia aí, né? Que você está com um problema financeiro, tá bom? Aham. Obrigado pela participação, Maria. Depois eu vou ligar para você para me saber sobre esse negócio. Tudo bem, linda. A gente vai conseguir essa placa aí, a gente pode comprar para botar na cadeira. Isso, isso, Maria. Obrigado pela participação. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem fala? É a Greta. É Grey? Greta. Ah, Greta. Nome diferente, bonito, viu, Greta? Muito obrigada. Olha só. Então, Greta, você está com qual problema, Greta? Na parte profissional. Profissional? Você trabalha com o que, minha linda? Com eventos, festas. Eventos? Então, deixa eu ver se você está com bloqueio. Olha, deu bloqueio aqui para você na dimensão menos 13. São forças adversas, energia de bombardeamento, né? Então, você está precisando de proteção. Aqui deu que você está com magia negra. Você sabia disso, Greta? Não. É. Então, eu vou ver a quantidade de magias que tem em cima de você, ó. 235 magias. Nossa. Vou pedir para São Miguel Arcanjo passar a espada dele poderosa, a espada de energia de luz que ele tem, uma luz azul, e já está cortando todas essas magias, viu, Greta? Amém. Anota. Eu estou com energia do quê? Perdão, Adilá. Eu não entendi. Anota para mim o telefone WhatsApp meu, que é o 11-962-00-3110. Conseguiu anotar? Consegui. É. E aí você entra em contato amanhã comigo, dizendo como você está se sentindo, tá bom, Greta? É, eu só não entendi, perdão. Você falou eu, eu estou com energia? Magia negra mesmo. Magia negra você tinha. Os outros colocaram? É, eu, você ouviu o começo do programa? Não, é que eu estou dirigindo, eu não estou dirigindo. Ah, tá, então, essas energias a gente pega na rua, viu? Ah. É, pega por absorção. Tá bom? Ah, tá. Então não é inveja, nada, eu só... Não, o que deu era magia negra, tá? Certo. Tá bom, Greta, obrigado pela participação, querida. Uma boa tarde, obrigada. Boa tarde. Gente, então, a Greta perdeu o início do programa, eu falei, como que você chega a essas magias, né? Então o mago negro manda a energia, a magia para uma pessoa, a pessoa está com o corpo fechado, né? Ou às vezes a pessoa tem um dispositivo igual esse, que trabalha limpando as magias, né? Aí não pega naquela pessoa que foi direcionada, aí volta para o mago negro, ele também tem o corpo dele fechado, aí bate nele, não pega, aí essa energia fica rodando pela rua, né? Precisando aterrar. Então você passa naquele lugar onde está rodando essa energia e você às vezes não está bem harmonicamente, né? Você está meio cabisbaixo, meio depressão, meio triste, né? Está insatisfeito com os salários, está insatisfeito com o relacionamento. Então você baixa sua guarda e você acaba pegando as magias negras por absorção. É assim que funciona. Então as pessoas assustam, às vezes você fala a quantidade de magia, ela fala, nossa, mas nem todas as magias negras são ritualísticas, né? Que alguém foi lá fazer a mandinga para você lá com trabalho, fazer despacho, cruzilhada, nem sempre é assim, né? Mas tem gente na linha já? Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Quem fala? É a Maria do Socorro. Oi, Maria, tudo bem? Tudo. Você fala da onde, minha linda? Eu falo da Granja Viana. Granja Viana, um abraço aí para o pessoal da Granja Viana. Obrigada. É. Qual o seu problema, Maria? O problema eu queria, eu quero resolver um amor do passado. Ah, sim. De idas e vindas. Certo. E a gente está separada há mais de um ano. Se é com ele que eu vou ficar ou se é com outra pessoa. Então pensa nele, Maria. Vou vir aqui consultar a deusa, tá? Tá ok. Então pensa nele. Vou pôr aqui a Maria do Socorro no 4, ele no 6. Olha, está dizendo que vocês vão ficar juntos, viu, Maria Socorro? Hum. Tá? Anota meu telefone WhatsApp e depois você me conta, que é o 1196200310, ok? Isso, vai demorar porque a gente está separada há mais de um ano. É, olha, não liberou para falar a data aqui, viu? O Pena está dizendo não. Mas vamos ficar juntos. Pelo telefone você me pergunta depois e eu olho novamente para você, tá, Maria do Socorro? Tá bom, eu vou anotando o seu telefone aqui, tá bom? Olha, é 1196200310, valeu. Tem mais gente aí, já? Tem mais gente? Alô? Alô. Quem fala? É a Cristina. Cristina? Isso. Você fala de onde, Cristina? Santo Amaro. Santo Amaro. Um abraço para o pessoal aí de Santo Amaro. Qual o seu problema, Cristina? A saúde. Saúde. Você está com alguma doença? Ah, eu só me sinto mal, nunca estou bem. Vou no médico, não acho nada. Você está com alguma dor? Ah, dou todo dia, eu nem durmo. É. Só me acordo e me levanto com dor. Olha, você está presa na dimensão menos dois, falta de energia, vitalidade, sua energia sexual está sendo sugada, né, por camarrupas, manarrupas, que são formas, pensamentos, formas, sentimentos, também por esfinges que vêm atacar você à noite, tá? E você está muito preocupada, então eu vou pedir aqui para o Comando Astar Charan e também para a equipe dos Anjos de Luz de Miguel, dá um auxílio para você, viu, Cristina? E com certeza, essa noite você vai dormir melhor, viu? Tá bom. Tá bom? Anota meu telefone, o WhatsApp e amanhã você entra em contato comigo, tá bom, Cristina? Tudo bem. 11-9-6-2-0-0-3-1-10. Obrigado pela participação. Alô, boa tarde, tem mais gente? Bom, pessoal, você que está com problema, né, problema no financeiro, problema na saúde, tem depressão, desânimo, não progride, né, é só você fazer o contato para passar pela consulta, atendimento, tratamento com a mesa psicotrônica, metatrônica, quantiônica, a taquiônica de oros, tem mais um ouvinte na linha, alô, boa tarde? Boa tarde. Quem fala? É, meu nome é Magda. Oi, Magda, qual o seu problema, minha linda? Ah, é que eu estou com o pessoal da minha família desempregado e eles moram longe de mim. Certo. E eu fico muito preocupada querendo ajudar e não estou conseguindo, e essa preocupação, todo dia preocupada, todo dia... É, eu estou vendo aqui, Magda, você está presa na dimensão menos vinte e nove, então eu vou pedir aqui para o comando das taxas, né, tirar você dessa dimensão, e aí você entra em contato comigo amanhã e fala se você melhorou, se você dormiu melhor, tá? Você conseguiu anotar meu telefone? Eu vou anotar, sim. É o onze nove meia dois zero zero três um dez. Onze nove meia dois zero zero três um dez. Conseguiu anotar? Sim. E essa dimensão que você falou é o quê? É dimensão ligada à inveja. Ai, meu Deus. Tá bom, então. Um abraço, Magda. Outro. Tudo de bom. Muito obrigada. Você também, querida. Gente, então, olha, esse fim de semana não estaremos com atividade em São Paulo, mas no dia dez de novembro estaremos expondo lá no evento Os Anjos da Luz, da nossa querida Elisa, lá no Chimane, na Avenida Lins de Vasconcelos, três três cinco dois, em frente ao metrô Vila Mariana. Nessa feira, nesse sábado de dez de novembro, estarei fazendo consultas, valores promocionais, tá bom? E no dia dezessete de novembro, aula da mesa psicotrônica, metatrônica, quantiônica, taquiônica de oros, o instrumento mais poderoso que existe atualmente, né, que é exatamente essa mesa aqui, que tem o olho do Elohinho, o olho que tudo vê, tudo que está mascarado, disfarçado, tudo que está escondido na invisibilidade, ele enxerga e tira essas magias, tá? Então, a aula dezessete de novembro, os primeiros cinco ouvintes que fizeram contato, vai ganhar a aula gratuitamente, tá? Então, a aula vai ser de dezessete de novembro, aqui em São Paulo, no Templo de Melquisedeque, aqui no Alto de Pinheiros. O telefone e o WhatsApp para você fazer o contato é o 1196200310, 1196200310, mais uma vez, 1196200310. O meu e-mail, placaindiana.gmail.com, placaindiana.gmail.com, placaindiana.gmail.com. O site para você conhecer os produtos, saber sobre a consulta é www.motivadorempresarial.com.br. Então, www.motivadorempresarial.com.br. Mais uma vez, para dar trindade, pois Deus é uno na essência, trino na manifestação e século na evolução. Então, vamos lá. Fechando o programa, www.motivadorempresarial.com.br. Edivaldo Cantelha Silva estará com vocês aqui na segunda-feira, às 17 horas. Valeu! Bom feriado, bom fim de semana!